Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal. O que aconteceu? Eu não consegui localizar onde eu deixei minha arma, então eu voltei aqui no mapa pra... tinha uma casa segura aqui próximo, né? Inclusive tem alguma marcação ali no mapa, que eu não sei o que é. E... aí eu vim aqui olhar se eu conseguia customizar a arma de novo, e eu consegui. Inclusive foi até bom ter vindo aqui, porque eu consegui também trocar o meu colete, que eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tenho... eu tinha dois coletes aqui, porque eu peguei um que era essa cartucheira, e essa arnês de armas de arremesso, né? Então eu deixei aqui a cartucheira, que daí eu consigo levar mais munição. O restante tá do mesmo jeito, eu também dei uma consertada na minha máscara, que ela tava horrível. A arma eu coloquei desse jeitinho aí, com esses paranauís aí que vocês estão vendo. E... e a outra arma tá do mesmo jeito, eu não mexi em nada com ela. Tá do mesmo jeitinho aí. Gostei demais dessa 12 aí. E provavelmente eu vou usando ela. E bora lá então, seguir o nosso caminho. Né? Aqui a gente já fez tudo que tinha que fazer. O bichinho parece que tá machucado ali, sei lá. Eu voltei, abri até umas portas que eu não tinha aberto antes, mas não teve condição não, viu? Vou falar pra vocês. Então, vou continuar aqui, galera. Vou seguir aqui em frente, chegando lá no outro ponto, a gente volta. E também no último vídeo, né? O que aconteceu? A gente chegou aqui, mas eu acabei já tinha matado todo mundo. Só não matei aquele cara lá em cima que se desistiu, né? Que se entregou. Aí eu só pus ele pra dormir. Pra poder pegar as coisas dele, né? Então aqui eu não lembro se eu entrei na... Entrei, né? Eu entrei aqui, sim. Entrei aqui, peguei tudo. Olha aí. Só queria saber onde foi o que que eu fiz, cara, pra pra desmantelar minha arma, cara. Eu tenho que seguir nessa direção. Eu vou ter que pegar um barco? É isso? Ah, não acredito nisso não, cara. Eu vou ter que pegar o barco pra ir lá pro outro lado. Eu não tô acreditando nisso, não. Ah, tudo bem. Mais uma casinha aqui pra gente. Olha que maravilha, rapaz. Muitas químicas, mas eu preferia munição. Munição de 12 e tal. Aqui pra dormir, só que eu não tô precisando. Ok. Então, vamos. Aqui, não. Pega isso aqui. Opa. Munição de 12. Nem que seja um tirozinho, mas tá bom. E, pelo jeito, eu vou ter que pegar o barco, cara. Tô vendo que a coisa não vai ser boa por aqui, mas tudo bem. Olha esse bicho aí. Olha esse bicho aí. Vamos passando por aqui. Eu não sei se eu vou por baixo ali. Já tem um comitê de recepção ali, uns caras enforcados. Mas tudo bem. Vamos por aqui, então. Vamos por aqui, que o negócio aqui tá bem feio. Eu não sei como que o esqueleto consegue ficar enforcado ainda, né? Apesar que ainda tem um pouco de pele, mas... Ai, meu Deus. Tô fazendo um barulho aqui, né? E não... Peraí. Deixa eu ligar minha lanterna. Aí. Agora senta. Ai, meu Deus do céu. Não sei se eu devia ter vindo aqui por baixo. Não sei se eu devia ter vindo aqui por baixo, galera. Vira. Vira. Vira aqui. Cara, ao mesmo tempo que o cenário tá muito bonito, ele tá muito assustador, cara. Resident Evil ficou no chinelo. Cadê a frente do barco aqui? Pra mim... Caraca, velho. Eu tô no lugar certo? Só deixa eu ver isso. Pior que eu tô. Pior que eu tô. Caralho, esse lugar, mano. Tá cheio de bicho aqui. Tá cheio de bicho. O vagão parece que tá ali, ó. Vou ter que pegar. Bem, eu vou tentar desembarcar aqui. Acho que é aqui. Caraca, velho. Ai, meu Deus. Eu vou até deixar outra arma aqui. Porque se... Qualquer coisa... Eu tento gastar menos. Não vou ficar gastando 12 com esses bichos... Full... Full recaje, não. Opa. Opa. Cara, eu tenho certeza que o bicho vai querer me... Me pegar aqui. Eu só tô pegando esse negócio aqui. Ainda bem que tá indicando o caminho, né? Não sei se vocês perceberam, mas esse negócio tá indicando o caminho. E eu tô pegando porque... Eu vou precisar depois. Ah, meu Deus. Nossa, cara. O controle vibra quando você entrar na água, sabe? Olha aí. Olha que cheio da mãe. Não, não dá dois tiros assim, não. Não dá dois tiros assim, não, por favor. Olha aí. Beleza. Ah, corre. Vai, Berk. Corre, Berk. Corre, corre. Corre, corre. Usa a coisa aí. Socorre. Socorro. Olha aí. Tem que apertar alguma coisa aqui. Já aperta. Eu não sei o que vai fazer. Vai ligar alguma coisa aí. Ai. Eu tô sendo mastigado aqui. Ai. Filha da mãe. Caraca, velho. Aí, eu consegui ligar isso aqui. Meu Deus do céu. Olha aí, tem uma careta aqui. Me dê tiro de 12, por favor. Agora que eu tenho uma 12, eu preciso de munição de 12. Minha máscara foi pro saco. Peraí. Eita, é um grandão. Caraca, agora que eu vi que era um monstrão. Eita, morreu. Morreu de um jeito não muito agradável ali. Pega aí tudo. E dê munição de 12, por favor. O fogo é assim, que você não pode ficar com as armas, né? Se você trocar... Você não pode, tipo, colocar na mochila um revólver, por exemplo, né? Se eu quero trocar por um alto que eu achei. Devia ter a opção de colocar numa mochila. Caraca, velho. Mas não dá. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo aqui? Caraca, velho. O bicho ali tá me atacando. Gigantão. Não sei o que tá acontecendo. Caraca, velho. Caraca, velho. Pra onde eu tenho que ir? Eu acho que não é descer, né? Acho que eu tenho que subir aqui. Tem uma escada ali. Ai, meu Deus. Bom... Tentar economizar, mas... Pô, ele não consegue responder? Podia ter subido e economizado... Ai, pegando fogo. Podia ter economizado uma bala, né? Rapaz, tem um bicho gigante aqui. Eu vou tentar matar esses caras daqui. Não deu muito certo, não. Não deu muito certo, não. Não, não deu muito grave. Aí... Toma... 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 Eu vou tentar chegar chegando Tudo errado Pra quem não queria gastar munição Gastou munição É só um padedão É que vai cair Vamos lá Meu Deus do céu Olha aí o bicho O tamanho do bicho O tamanho do bicho, gente Por que tem que ter tudo bicho nas coisas? O que que os bicho Ok Peguei É O que que eu tenho que fazer aqui? Não sei Deve tá bem difícil pra vocês verem aí, né? Ah, galera Eu não sei o que eu faço Porque se eu aumentar muito o brilho Eu acho que vai perder um pouco a graça, né? Mas eu tô gostando muito desse jogo, cara Tanto Far Cry contra esse aqui Tá muito gostoso de jogar São pegadas totalmente diferentes São pegadas totalmente diferentes Um do outro, né? Lógico Só sobe Sobe, 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 sobe Sobe, pelo amor de Deus Isso Oh, meu Deus do céu Bichão Eu ia correr Mas o bichão Me salvou Deixa eu só ver se tem Não, tem muito bicho por ali Eu vou é Subir aqui antes que o bicho volte O bicho tá com fome ali, hein? Nossa, cara Esse jogo com RTX Eu vi um vídeo Tá muito bonito, cara Com Ray Tracing Eu não sei como tá os FPS Diz que agora tá melhor Com o tal do DSSL Sei lá Isso aqui tá melhor, né? Ah, não Droga Meu Deus do céu Volta, corre, 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 corre Só corre, cara Munição, tem munição? Tem munição? Munição de 12, pelo amor de Deus Ai, meu Deus do céu O que que apareceu aqui? O que que tá acontecendo? Quem tá batendo em mim? Que isso Meu Deus do céu Eu vou correr Eu vou correr Eu vou correr Porque tem muito bicho aqui Que aonde que eu tenho que ir? É isso que eu não sei E esse é grandão Ai, meu Deus Onde que eu tenho que ir? Não tem mais remédio Eu não sei pra onde que eu tenho que ir Tá muito escuro Eu tenho que puxar Eu tenho que puxar Alguma manivela Igual a outra Esse bicho Esse bicho morre Matou Ah, eu vou morrer, cara Meu Deus do céu Eu não consigo fazer nada agora Aqui eu não consigo Deixa eu voltar um pouquinho da vida Deixa eu ver se eu consigo mexer na mochila Bem, vamos lá Vamos lá Deixa eu só dar uma olhadinha no gama aqui, galera Um pouquinho Sei lá Deixa eu dar uma olhada aqui Que dá pra mim Dá pra melhorar um pouquinho É, eu dei uma iluminadinha aí Porque realmente A questão agora não era que ter graça ou não É A questão era sobreviver ou não, né Porque eu não Realmente eu não tava enxergando Absolutamente nada Pegar isso aqui Aí Devagarzinho Corpinho aqui com as coisinhas Maravilha Acho que vai ficar até melhor pra vocês agora também Poder acompanhar, né Mas É Coisas que acontece Ai, não Vai chegar bem devagarzinho pra conseguir pegar Peraí Eu esqueço que eu tenho granada Tem todas essas coisas Esses detalhes também, né Eu esqueço dessas coisas Então Eu vou ter que descer aqui de qualquer jeito Deixa eu só fazer Medkit logo Porque na hora que precisou ali Tá no máximo Tá no máximo Ok Agora Descer aqui Ok 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 É Tá bem mais fácil de Enxergar aqui, né Bem mais fácil Ah, meu Ah, vou correr Eu só quero Comissão Pega aí Sobe Agora eu quero ver o que aconteceu Eita O bicho brabo O bicho brabo Agora eu vou Eu vou chegar ali E vou tentar pegar aqui munição, cara Porque Já que eu tô pegando munição só de arma Que eu não tenho mais Não tô usando, né No caso Olha, tem Tem um corpo ali Mas como que eu chego lá Tem uma escada aqui Vamos ver se consigo matar esse cara Que passa a arma aqui, cara Ué Acabou o gás dela Peraí Cara, a inteligência artificial desse jogo aqui Tá muito boa, viu Tá vendo como os inimigos são difíceis Ah, eles vão Olha Olha Eu tô apanhando de um aqui Que isso Eu tô levando pedrada, sei lá Bem, deixa quieto Deixa quieto Vamos subir Deixa pra lá Tô com poucas munições, mas Tomar cuidado Munição de 12 Vai, cara Não dá Deixa eles vim Nossa, mano Do céu Peraí Cadê Qual que eu escolho Não Peraí 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 Muito bem Muito bem Agora tem que esperar apagar o fogo Nossa, agora eu tô conseguindo enxergar as coisas Que loucura Que loucura Que loucura Pega a paquinha de volta aí Pega a paquinha de volta Nossa Acho que eu coloquei muito Tá muito claro agora Peraí 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 Pega fogo aí Deixa os bichos pegando fogo Peraí Ah, era acho que aqui que eu tinha que vir Que eu não tava enxergando Depois vocês me dizem aí Se a do outro jeito tava melhor Ou se desse jeito ficou melhor Ai meu Deus Ah, ainda bem, graças a Deus Me ajuda aí, me ajuda aí, lagartão Lagartão tá me ajudando, rapaz Eu tô com arma aqui, tá sem munição Maravilha Opa, troca filtro Cara, que jogo tenso Que jogo tenso Opa, acho que eu abri a saída aqui, ó Corta caminho, Dark Souls Aí, ó Isso mesmo Agora eu tenho que abrir ali De alguma forma Deixa eu ver aqui Eita Coisa maluca aqui Mas os caras falaram que tinham deixado Lembra que tinham Deixado alguma coisa Munição de 12, cara Que loucura Peraí galera Antes de seguir pra lá Os caras falaram que tinham deixado Tinha uma sala Que tinham deixado uma coisa numa porta Deixa eu só ver o que eu acho aqui Aí, legal Porque depois eu posso colocar na minha arma Antes de ir ali pra aquela sala Visão noturna Visão noturna, cara Ah Olha aí Visão noturna Tá vendo se eu não venho pra cá Ah, porta aqui Ah lá, chave Ah, eu devia Daria pra ter cortado o caminho Todo por aqui, cara Mas eu não achei essa porta antes Bombear o gerador Não sei lá Ok Mas o importante é que Acho que a coisa mais importante Eu peguei, né Que é a visão noturna ali Tá, olha aí Maravilha, cara Que loucura Ainda bem que eu vim pra cá Ainda bem Agora eu acho que a gente já pode mexer nas coisetas aqui Cadê? Eu vi que tinha alguma chave Alguma coisa aqui Cadê? Tocar o sino Tocar o sino Ixi Caraca 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 O que que Ah, ali Coisa aqui Tá, e aí Eu aperto isso Tá, e aí eu aperto isso Beleza 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 Olha aí Acho que já lhe habilitou Billy Knight ali Caraca, velho Que missão tensa Um corpo ali, ó Consigo ir ali? Consigo Bem, agora Entrar no trem aqui Tem que levar o vagão lá Tá, e aí Pertear pra girar o assento Pra acelerar Uh Dá pra salvar o jogo Salva, né? Melhor, né? Cara, que da hora Nossa Até que enfim Sai daquele lugar Claustrofóbico Ih, mas isso 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 Engraçado Eles falam com ele Mas ele não responde, né? Então, você conseguiu O trem, cara? Pô Eu posso ver a sensação Sim, ótimo Você deveria ir para o depot agora Cuidado Cuidado Como é, tem alguns Characters lá Na verdade Um monte Caraca, meu E agora? Bem, caso de qualquer problema Você sabe o que fazer Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Se eu consigo mudar o sinal Ali, de alguma forma Mas eu não consigo sair daqui Do... Ele não deixou sair do carrinho Ok, ele virou Mas não deixou sair, ó Só estou apertando Ah, agora deixou Tem que fazer alguma coisa aqui Mudar a coisa de lado aqui Cadê? Aqui é do fogo, né? Onde que eu mexo? É aqui? Eu preciso, acho que mudar O vagão do lugar, né? Peraí, já que eu estou aqui Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Aqui está tudo mexido já Olha aí Tem um corpo aqui Olha aí, rapaz Dá uma olhada aqui Bem, eu teria que mudar De... Trilho Mudar o trilho Mas ele não está deixando Ele está virado Ele está virado para lá Hum... Deixa eu ver aqui na frente Se tem como explodir isso aqui Ou não Não sei Não, aqui não tem como explodir Até porque não tem trilho para lá Como que eu vou fazer o trem Ir para cá? Como é que eu vou fazer Esse trem ir para lá? Agora que eu estou Só com o pó da rabiola Bem, galera Eu vou tentar dar uma olhada aqui Opa Parece que achei Parece que achei Sobe Sobe, filho Sobe Meu Deus Tem hora que dá umas bugadas Bora E... E... Espero que vocês estejam gostando do jogo Como... Esses jogos assim Meio mundo aberto Gameplay é sempre meio enrolada Não é mais? Opa Vou dar uma paradinha aqui Porque... Tem uma casinha aqui Vamos dar uma olhada O que tem aqui Sempre bom dar uma olhada Dá para dormir Dá para dormir Tem uma bancada Olha aí, rapaz Tem uma arma aqui Toda cheia de esperequetê Mas eu só quero Inclusive Deixa eu ver se dá para melhorar alguma coisa Daí eu já encerro o vídeo E a gente continua No próximo a partir daqui, né? É, peraí Sempre... Olha o que tem Isso aqui Tem essa outra coronha Que dá mais estabilidade Show E tem esse cano aqui Que dá mais dano Uh, maravilha Olha aí, cara Olha isso aí Precisa dar uma limpada nela? É, precisa Vamos dar uma limpada nela Pronto E essa outra com... Nossa, essa outra aqui Tá precisando limpar Urgente Isso aí E é isso aí, galera Então vamos encerrando o vídeo por aqui No próximo a gente continua A partir deste exato momento Valeu Até a próxima E paz E aí E aí Legenda Adriana Zanotto